E aí, pessoal, beleza? Um vídeo de jogo novo aqui no canal, mano. Bravery Knights Tactics. É um Final Fantasy Tactics. Só que mais bonitinho, né? Então vamos estar jogando aqui o começo do jogo. Vamos dar uma olhada. Estou ansioso para saber como é que esse jogo é, porque eu curto jogos assim. Modo normal, modo história. Vamos pegar o modo normal, vai. Modo história é tipo easy mode. Vamos no modo normal. Salvar aqui. Para quem nunca jogou Final Fantasy Tactics, galera. Ele é um RPG onde o posicionamento do seu personagem é mais importante do que as habilidades que ele vai usar. Caramba! Caramba! Nossa, mano. Caradinho do Orc. Escravo. Ah, Goblinóis. Ah, Goblinóis. A memória do que eles tínhamos perdido foi cumprida tão vividamente como as vingas em seus corpos e souls. Isolados, eles planejaram. E o dia de sua volta se tornou perto, sem dúvida. Oh, louco! É uma história de vingança. É uma história de vingança. O contra-ataque é... Nossa! Nossa, cara! Que isso? O rei morreu! O rei morreu! Caramba! O mandato que autorizou a expedição de clérigos para registrar o seu conhecimento permanente foi assinado por essas mãos. Parece um Senhor dos Anéis. O começo. Mas nós não temos ouvido de eles desde. A história parece ser muito boa. A Aurora. A Aurora. Pai! Tome cuidado. O que é isso? Oh, louco! Você te disse que eles teriam se reagrupado? A culpa é sua. Nós tínhamos que entrar no palácio de alguma maneira. Agora nós nunca sairemos. Eu nunca deveria ter confiado em você desde o momento em que te vi. Eu sabia que você era uma criança insolente. Gente, por favor. Nós temos que lutar juntos. Nós já estamos mortos. A sua amiga certificou disso. Caramba! E é isso que você pensa tudo bem. Mas nós ainda temos que lidar com eles. Tutorial de batalha. Beleza. Aham. Aham. Mano. Eu vou vir para cá. Ah, tá. Posso escolher as posições que eu peguei. Beleza. Igualzinho em Final Fantasy Tactics. Ok. Tá. O AP serve para andar e para atacar é para usar item. Beleza. Vamos tacar magia nesse cara aqui, nesse arqueiro. Nossa. Deu pouco dano. Ah, legal. Beleza. Para não tomar porrada nas costas, eu posso escolher ficar virado do lado certo. Tá. Eu vou... Nossa. Olha isso. Que legal. A personagem grandona, ela... Golpe de escudo, avançar. Defender. Eu vou usar o defender para cá. Cara, que legal a personagem... Cara, eu acho que eu vou me mover para cá com esse personagem aqui, na moral. Eu vou virar para cá, para não tomar porrada. Golpear. Impetor. Vai. Que habilidade foi essa que ele usou no meu personagem? Ah, não deu dano, otário. Ah, não deu dano, otário. Eu preciso atacar alguém. Impetor. Móveis para qualquer espaço em linha reta. Será que eu consigo... Será que eu consigo me mover para cá? Será que eu consigo me mover para cá? Causar dano nele? Vou me mover para cá, vai. Tá, deixa eu pensar. Eu tenho que congelar algum inimigo aqui. Nem todos os inimigos podem me atacar. Acho que eu vou atacar... Acho que eu vou congelar o arqueiro, galera. Ou eu congelo esse aqui para ele não andar? Eu vou congelar esse aqui para ele não andar. Acho que esse seria o certo. Caramba. Vamos virar para cá, vai. Tá, minha filha. Empurra. Vai. Não funcionou nele porque ele é muito grande. Beleza. Caramba. Tomei porrada. Ai. Vou piar causando sangramento. Vou bater, mano. Causa em sangramento. Eu não tenho como me mover, não. Por que eu não posso me mover com ela? Ah, eu estou preso. Eu estou imobilizado. Pode crer. Não tenho como usar poção nele. Cara, eu estou meio que ferrado aqui, não estou? Eu posso congelar esse aqui? Vou congelar o arqueiro. O arqueiro... Ah, o arqueiro é fraco contra magia. Olha só. Eu devia ter matado ele. Eu dei mole. Ai. Curou o cara. Cara, isso é o tutorial do jogo, galera. Isso não é possível. Não é possível que isso aqui seja tutorial. Curou o cara. Eu não acredito que isso aqui é o tutorial do jogo, tá ligado? Isso aqui está muito difícil para ser o tutorial do jogo. Se eu me mover, eu estou ferrado. Eu preciso continuar mantendo esse cara aqui. Não, deixa eu pensar. Nossa, não dá dano. Não dá dano, galera. Vai tomar sangramento de novo. Caramba, cara. Será que eu tenho que ganhar essa luta mesmo? Porque eu não estou achando que eu tenho que ganhar essa luta, não. Golpe em equipe. O que é isso aqui? Eu vou usar, vai. Deu bastante dano. Cara, eu acho que eu não tenho que ganhar isso aqui, galera. Tipo... Eu acho que eu vou só me... Tem como usar poção, vai. Toma. Não dá dano, cara. Eu acho que não tem como ganhar isso aqui, não. Não, sinceramente. Putz, não tem como não. Fazia parte do tutorial, creio eu. Essa batalha aqui. A gente ia perder de qualquer jeito essa batalha. Toma. Opa Mais inimigo Beleza então galera Isso aqui era o tutorial mesmo Era óbvio que a gente ia perder isso aqui Matei um inimigo, veio outro Não tem o que fazer aqui cara Esse aqui tá bufado Com alguma parada que deixa ele Ah, impede ele de ser movido Isso aqui é a habilidade que ele usou Eu também tô com debuff cara Não tem nem o que fazer aqui cara Sinceramente Eu vou só usar o escudo pra cá E vou esperar acabar Dá pra acelerar? Cara, que tutorial difícil galera Vamos lá Agora eu morri Agora eu morri Ah, morri Caramba Nossos guerreiros derrotados Este não precisa ser o fim Nós podemos mudar o destino Vai O pai dessa menina não chega Aurora Eu tenho que falar com você Conheça-me na biblioteca Vem, filho Eu sou o pai dela Papai Papai Papai, eu morri no sonho Papai Luz de tanatô, Aurora Luz de tanatô, Eminência Tinto que está preocupada, criança Qual o problema? É, Larão Eu e eu tive um sonho muito estranho Ah, tá Ele não é pai dela, não Meu pai estava falando comigo, mas tudo era confuso Eu não consigo me lembrar o que eu vi exatamente E que algo deu errado Eu estava furiosa e com medo Foi terrível Talvez a viagem de seu pai ainda esteja lhe preocupando Talvez Temos notícia da expedição De Rarnak É por isso que você me chamou Infelizmente não, não tivemos nenhuma notícia deles Os últimos três meses Até a minha conexão psíquica com o Mário está silenciosa Devemos resgatá-los Este construta imagina que você diria algo assim A ordem não abandonará nossos companheiros Não devemos descartar a possibilidade De que estão vivos e bem No entanto, isso ressalta a importância De nos prepararmos para o pior Afinal, a implacável força goblinoide Que assumiu a cidade eófica de Lenore Não é conhecida por sua diplomacia E se o pior ocorreu Qualquer conhecimento que adquiria deve ser recuperado Ele irá como ela irá, ela como sempre fez Beleza Então você enviará alguém para resgatá-los ou recuperar seus corpos De fato, para recuperar suas memórias Qualquer conhecimento que eles adquiriram E dar-lhes uma despedida apropriada Este construto veio a perceber que havia pensado melhor para você Não importaria não dessa vez Ok Ah Eu vou ouvir o conselho Uma nova expedição Beleza Então eu vou atrás do pessoal que foi embora Vou atravessar o mar para o continente sul de Laminore Em direção a Ranak Ah Mas minha profunda gratidão sem imenso Eu não vou lhe decepcionar Não foi uma decisão fácil Por favor, lembre-se disso Como está a expedição Como essa expedição funcionará Não acho que iremos simplesmente caminhar Até os portões principais da cidade Definitivamente não Não adquirimos um novo guia Na floresta de Mirvalar Ele guiará através da floresta Beleza O guia deve ser aquele cara do tutorial Aquele Que falou Que ficou puto Beleza Os goblins se aprovaram mais truculentos Você vai enviá-la sozinha? Quem é que está ali? Essa sim A aurinha Eu vi tudinho Indo para o reinado selvagem Sozinho Isso é perigoso O que você está fazendo aqui? Essa é a cavaleira Deve ser a mulher do escudo Brigandini Sabe o que deve ser feito Helleron Me mande com ela Eu sou uma ótima guerreira Se realmente é senhorita Brigandini No entanto Este consulto está Procurando por destreza Nesta missão Eu tenho destreza Eu mesmo vim aqui Sem você perceber Este já percebeu Você deixou cair Precisamente 3 livros E 5 pegamins Este que entrou Você está errado Foram 6 livros Beleza Temos o Furious Allen De amizades Para essa missão Ela vai com a gente Com certeza Vou trazê-lo de volta Beleza Beleza Uma ótima festa Festeje Ah mano Acho que eu Eu vou festejar com ela Vai Ela está tão animada É tem que valorizar Vai que a gente morre Você tomou sua Caos e ordem Você tomou sua primeira decisão Nesta história Você deverá tomar decisões Que afetarão sua experiência de jogo O símbolo acima Significa que sua decisão Afetará o caos E a ordem de Aurora Isso afetará A história E a forma que outros personagens Interagirão com ela Ordem Decisões inteligentes Ou estratégicas Aumentarão seu alinhamento De ordem E outros personagens Podem confiar mais em Aurora Ou considerá-la fraca Decisões duras Ou perigosas Aumentarão seu alinhamento De caos E outros personagens Podem considerá-la Corajosa ou impetuosa Caramba Alinhamento Lembre-se de que A forma como responder A personagem Em um momento chave Também afetará O seu alinhamento Beleza Neutro Caos e ordem Não é resposta certa Ou errada A sua frente Confie nos seus instintos E se tire o melhor Aproveite todas as situações Beleza Faz sentido Esse consultor Deve fazer o preparativo Finais para sua viagem Deve isso como presente Despedida Invisibilidade Contra mortos vivos Quando utilizado Beleza Tá bom Nossa primeira missão galera A gente vai Tentar descobrir O que aconteceu Com o pessoal Que foi mandado antes Por enquanto Que eu estaria Que eu estaria viva Terei encontrado Meu caminho Até a ordem Por conta própria Ou Ficar divagando Sobre isso É desperdício De energia E essa é a minha chance De retribuir Se você morrer Dentro de histórias idiotas E rimos Sem qualquer preocupação Ou fingimos Não se preocupar Ou fingindo Não se preocupar Saber que divertimento Logo seria Uma memória distante Então era melhor Aproveitar É Também achei Que fosse a coisa certa Cestejar com a amiga Dela Antes de ir embora Isso parece Final Fantasy Tactics Quem nunca jogou Final Fantasy Tactics É um ótimo jogo Uma ótima saga Aê Chegamos Gravity Knight Tactics Então esta é É bom ter essa terra firme Sobre os pés Novamente Ó Não será tão bom Quando você encontrar As criaturas Que caçam Por essa mesma terra Carmoso Como sempre Hein capitão Boas maneiras Não ajudam A comandar A tripulação Então não espere Que eu seja Todo amigável Olha Nós estamos Ocupados Preparando o acampamento E procurando Por comida Portanto Eu não posso enviar Ninguém Para lhe acompanhar Preciso me certificar Que está tudo Perfeitamente alinhado Por aqui Beleza A gente vai sozinho Aqui a nossa base De operação Tem uma escriba Cozinheiro Quem é que vai me guiar? Muito bem O cara quer que eu vá Para fora Beleza O cara quer que eu vá Mano Tá bom Eu sou Mara Ok Ele está certo Eu sou o único Com as habilidades Para checar Fora do acampamento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma olhada Fora do acampamento E ver Glossário Aurora Brigandini Ah beleza O cara quer que eu vá Locais E a bestiário Foco Foco maior Defesa Isso aqui são buffs Que estavam acontecendo No combate E a gente não sabia antes Ah vamos para cá Personalizar Personalizar mano O que é isso aqui Bola de gelo O que eu posso fazer aqui Não tem nada que eu possa fazer Força Não tem nada que eu possa colocar aqui Vambora Aqui a floresta de Narlaren Eu não vou tentar ler essas porra não Uma das maiores do continente Em teoria eu devo encontrar com guias Seguindo a direção do rio Mas o quão longe devo ir na floresta Como o capitão Haliera mencionou Pode haver monstros aqui perto É melhor eu me apressar Antes de ser criatura hostil parece Com certeza vai ter criatura hostil Porra A gente tem que lutar Ih Assim como está Ué Eu estou sozinho Cadê eu Cadê o resto do grupo Ataque inimigo a 5 espaços A 5 espaços de distância E não tome nenhum dano Parece que o cenário tem coisas galera Tá vendo Linhas Você perde vida Você fica Encerrar Não tome nenhum dano Isso vai ser difícil cara Sacar gelo em você Filha da puta Ele está Ele está na defesa ali né Toma Opa Tomara que ele não me ataque Ah beleza Vou correr pra cá E vou atacar ele daqui Vai tomar de novo Ae 5 espaços de distância Tomara que ele Ele não consiga chegar em mim Não tome nenhum dano Eu vou ganhar 10 de XP Se eu não tomar nenhum dano Quanto de vida ele tem Ele tem 3 de vida Isso aqui dá quanto de dano Dá 4 Eu vou matar ele Pera Vai dar Não Não vai dar o dano Que eu preciso Pra matar Eu vou correr Ai 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 Toma gelo Ae morreu Não tomei nenhum dano BG mano Caramba Mandei super bem Na batalha Porra O alface foi inesperado Lutar fora das dependências Do templo é desconcertante Pra dizer o mínimo O que é isso? Algo emanou daquela criatura Posso sentir em minha mente Se não me engano Tal essência é chamada De cogni Devo admitir que Sei pouco É seu respeito Talvez o escriba No acampamento Saiba mais Não há por que perder Mais tempo aqui Melhor Ae Apareceu mais Disciplina é mais forte Que número Sempre disciplina Mais forte Que número Aurora Cadê você? Nossa A menina apareceu Achei aurinha Pensei que tinha te perdido Nessa floresta O que você tá fazendo aqui? Procurando por você Mas deixa isso pra lá Pega isso Muffin Restaura completamente Vida imana De uma unidade Eu não perdi vida? Não discute Come Tá bom Tô deliceus Agora vamos livrar Desses monstros Ah O golpe em equipe A gente viu no tutorial Empurrões A gente pode Pode usar Pra colocar o bicho Em vinhas Pode crer Gostei desse negócio De empurrões Que o jogo tem Ah Tem inimigo Pra todos os lados Aqui cara Vamos vir pra cá Longe dos inimigos Toma No próximo túnel Eu faço alguma coisa Com esse bicho aqui Vamos bater nele Provocar Provocar com o inimigo Até três Ah Isso aqui é legal Mas vamos só bater Vai Putz Mas eu vou empurrar Ele pra perto Da menina Ah Eu vou bater Mesmo assim Vai No próximo túnel Eu finalizo ele Hum Acho que eu consigo empurrar Esse cachorro No cenário Toma Será que eu consigo empurrar Esse cachorro Ah Não consigo Droga Na real Na real No próximo túnel Eu consigo Vamos até lá Sabe como é que ela corre Mano Que o escudo É muito engraçado No próximo túnel Eu empurro ele Nas vinhas Ai E vai ser empurrado Vou te empurrar Toma Execute um ataque em equipe Cara Pra executar um ataque em equipe Preciso no mínimo Custo de foco Eu acerto aqui Não Eu acerto aqui Acerto Toma Ele ficou imobilizado E não consegue Atacar Ai Ele fez xixi O xixi dele Pegou fogo Mentira Isso Tá Um ataque em equipe Como é que faz Acho que é só ficar De um lado E uma do outro Vamos só finalizar Esse cachorro aqui Mano Cachorro fez xixi Tacou fogo No xixi Isso é muito engraçado Tá Vamos vir pra cá Esse bicho Eu vou tentar fazer um ataque Em equipe Galera Estou muito afim de ver Como é que é Ai mano Que isso Será que a gente faz Um ataque em equipe Aqui Batei em você Vai tomar no próximo turno Um ataque em equipe Não se mexe Vai tomar Otário Tomo Tomo Aê Cumpri todos os objetivos Cara EG Mano Nível 2 Quase que eu peguei Nível 2 Com a outra Também EG Bloqueando habilidade Desbloqueando habilidade A aurora ganhou um nível E pode desbloquear uma nova habilidade A medida que os personagens ganham níveis Novas habilidades se tornam disponíveis Qualquer habilidade Desbloqueada Pode ser escolhida em um nível posterior Habilidades podem ser equipadas No menu de customização Isso é bom Eu vou pegar a névoa mística Pra poder trocar de lugar com a guerreira Tá, eu não tenho itens pra colocar Posso colocar ponto aqui, né Astúcia é melhor Astúcia determina o poder das habilidades Beleza Vamos lá Deu tudo certo, mano O começo do jogo tá ok Tomem isso Os fantasmas de tenebra não são pares pra nós Tá bem Primeiro, senão era um fantasma Mas caveirante Eles se originam em locais De grande sofrimento Eles são formados De energia necromântica Que anima espinhas E caveiras deformadas Que não formam os Peleiros completos Pode crer Tá me dando uma aula Sobre fantasmas Bem sim Porque é importante Que você conheça Seus inimigos O que me leva Ao meu segundo ponto O que você tá fazendo aqui Tá ajudando Não podia deixar Minha melhor amiga Ir pra Lennor Sozinha Ela veio escondida No barco Eu fui me despedir Dos todos juntos Pra ficar em paz Com minha partida Ah, despedida Ela gostou da despedida Então Por isso que ela veio Tanto faz Eu tô aqui Tô clandestinada E olha que eu ainda Puli minha armadura Meu Deus do céu Eles não vão sentir Sua falta na guarda Da cidade É um trabalho Comparado com a segurança Da minha melhor amiga De infância Cara, isso é irresponsável Pra caralho Largou o posto dela Lembra que no Gears of War O Marcos foi salvar O pai dele E quase deu merda Tô aqui agora Mesmo que eu tenha Que lutar Contra essas Aprições Feiosas E monstros É, tá zoada Aqui a legenda Aparições feiosas E monstros De pesadelo Obrigado E agora que você tá aqui Vou me assegurar De te dar muito trabalho Tente ser na comida É mais forte Do que monstros Comida é mais que monstros Tem que encontrar o guia A gente tem que encontrar O nosso guia, né Na floresta Vamos embora O nosso guia Deve ser alguém nativo, né Uma espécie de Morador da floresta Talvez Locais Pestiário Dockling E Skullar É, são os inimigos Que a gente enfrentou Vamos voltar pro acampamento Tamo de volta E vivas Isso que é sucesso Ah, Retor Quem é essa? Eu vi inclandestinada Meu Deus do céu Ela fala ainda Prefiro nem saber Esquece Tu, Clériga Tá tudo em ordem Talvez queira falar Com o Escreve e o cozinheiro Para se familiarizar Na verdade nós precisamos Não, não, não Peraí Não quero saber Preciso de um gole Fale com eles E vem me ver Caralho O cara deu um fora nela Tipo Depois você volta aqui Beleza Vamos falar com o Escriba Sobre esses bichos Que a gente achou Ok Meu Deus Ela já tá com fome Ela já tá com fome Amiga dela Cara Bem-vindo ao acampamento Visitando o Escriba Você fortalece O personagem Descifrando tomos E o cozinheiro Terminou de montar Só tendo Aperecendo itens de cura Mais poderosos Interessante Você também pode conversar Com seus aliados E ouvir o que eles têm Dizer ao longo da jornada Caramba É Locais Eu só tenho 200 Descogni Ah, cadê o Escriba Pra eu falar com ele Qual tenda Que é a do Escriba Deixa eu falar Com a minha amiga Gostando do acampamento Sem problema Maurinha Só esteja preparada Quando sairmos Ok, beleza Esse deve ser o do cozinheiro Ah não Esse aqui é o do Capitão Porra Meu Deus Você tem muitos livros Ah, ele usa como prateleiro O livro Beleza Vambora Pera Tinha alguma coisa Brilhando aqui Não tinha? Olha a impressão minha Ah não Não tem como interagir Com mais nada não Só conversar Vamos ver a tenda Que é a amarela Ah, esse é o Escriba Vamos falar com o nosso Escriba Ah Nossa, eu mexi Ficou mexendo umas paradas aqui Eu não sabia Opa Éter Uma bandeira Tá, vamos falar com o Escriba Perdão Perdão, mas não tivemos oportunidade De conversar durante a viagem Eu não queria interromper Seus estudos Mas tenho algumas perguntas Ele te ouviu, Aurinha? Ouvi sim Ah, qual o nome dele? Sim, podem Qual o seu nome, cara? Você deseja aprender, jovem estudante Mas deve fazer as perguntas corretas para isso Entendi Qual o seu nome? Adamus Vermelho Só faz as perguntas corretas Prarate Prarate Beleza Uhum Livros são chatos Prefiro encher a pança Meu Deus do céu Eu liga para ela Nossa primeira incursão na floresta Produziu resultados inesperados Nós enfrentamos caveirantes E eles manifestaram esferas imateriais Enquanto se desfizeram São conhecidos por Cognin Apesar de eu mesmo não saber como sei disso Então minha pergunta é O que é um Cognin, Barat? Ouvi sim Mãe Mãe Um 1 2 3 Caralho Cogni serve pra isso É pra isso que serve Cogni Um tomo dado Aos estudantes novatos de Tanator Um tomo de força Um tomo que protege seu cortador do mal Um tomo que Eu tenho 200 de Cogni Cara, eu acho que eu vou dar força Pra Acho que eu vou dar força Pra mulher Ou eu pego Vou pegar esse aqui que dá astúcia Caramba, mano E é metade do valor Se eu quiser desencantar Beleza Agora a gente fala com o capitão Não, tem que falar com o cozinheiro, né A outra tá com fome, mano Vamos voltar Tá, então beleza Aqui no escriba A gente bufa os personagens A gente dá upgrade nos personagens Vamos equipar o tomo da sabedoria aqui Que a gente ganha mais um de astúcia Vamos falar com o cozinheiro Ó, o cozinheiro é gordo Olha que legal Peguei doce Vamos mexer nas coisas Bolo Ah, tem um bolo aqui, mano Ó Peguei frutinha Tradução de baga Engraçada Eu sou o Estrelos Bom dia, senhorita O que tá acontecendo aqui? Como posso ajudar Tal Tal bela criação dos deuses? Vou me apresentar Eu não tenho certeza Porque não começamos Com a apresentação Isso é Aurora De Tanató E você é? Esqueceu-se de mim Eu cozinho Algumas de suas refeições A bordo do navio Porra, mano Esqueci do cozinheiro Beleza Ele é um... Ah, tá Me diga seu nome de uma vez Carlos, Carlos, Carlos Não, não vou tentar ler, não Beleza Tá me espionando Tá me espionando Nunca me atreveria, senhora Quer dizer que as pessoas Não esperam que um grande cozinheiro Seja ouvido Eu posso ser um excelente aliado Para um pirata Não concordo Ah, é verdade Comida boa Nunca matou ninguém Falando nisso Aceite isso Acabei de preparar Ah, me deu muffin Legal É o mesmo muffin Que a minha amiga Me deu no combate, né? Cara, ela é amiga dele Ela é amiga dele Ela vai... Ah, tá Ele deu comida para ela Quando ela estava clandestina Beleza Tá querendo comer o muffin Que ele me deu Vida e mana da equipe Restaurados Beleza Então é para isso Que serve o cozinheiro Tá, então as comidas Vão dar buffs para a gente E vão nos curar Sempre que a gente Viar no cozinheiro Provavelmente os materiais Que a gente pega no jogo Os pedaços do bicho As coisas vão curar Ah, olha só Paga Caramelo O que mais Beleza Então pedaços dos bichos Vão curar a gente Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Isso aqui Pronto Temos uma receita aqui GG Ela está comendo Mano É isso aí galera Itens Doce Tem bastante coisa aqui Beleza Acampamento Carlos Tá bom Pergunte a direção Para Alieras Galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Mano No próximo vídeo A gente continua Essa história aqui Beleza Então eu achei O joguinho bem interessante Ele parece Final Fantasy Tactics Ele é bem simples Beleza Então Falou